1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Ah! Fala galera! Beleza? Quem que tá falando é o Lucas? Seja bem-vindo agora a mais um vídeo aqui do meu canal, gente! E hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que eu queria muito pra vocês O que é? Mostrando o meu quarto que ficou pronto quase por completo Só falta uma coisa, não é mãe? Falta só o papel de parede Mas isso daí a gente vai um pouquinho mais pra frente Porque a gente tá nessa quarentena Aí não pode sair de casa pra comprar Também não pode entrar muitas pessoas aqui Então quando acabar a quarentena a gente bota esse papel de parede Aí sim eu mostro o papel de parede pra vocês Então eu já tô entrando aqui no meu quarto Eu quero mostrar o quarto que a gente arrumou tudinho por completo pra vocês Eu e minha mãe Aqui é a cama Eu vou mostrar assim porque depois eu vou mostrando detalhe pra vocês Aqui é a minha cama Aqui, gente, é o meu móvel Desculpa que eu sei lá da minha mãe A gente arrumou tudo pra você Aqui, olha É o móvel que aqui é onde eu estudo, né mãe? Aqui são os livros e tudo mais Aqui é a caixa do meu iPhone aqui, ó É, o computador ainda não tá instalado, né? Porque você tá fazendo no iPad Mas a gente vai já instalar o computador Sim, aí aqui, olha Aqui são os móveis e tudo A gente vai mostrar no detalhe Aqui tem mais móveis aqui em cima, olha Aquele ali A gente pode botar várias coisas, né? Aqui é o meu guarda-roupa Olha, meu guarda-roupa, não é mãe? É, é o guarda-roupa de espelho Abre a porta aqui No guarda-roupa Vamos ver a bagunça É, um pouquinho bagunçado É, só tem um pouquinho de roupa, né? Olha Ali tem meus bichinhos de pelúcia Uns móveis ali É, nessa parede aqui Que vai ter o papel, né? De parede É, gente Aqui é... Ninguém viu Aqui tem um móvel Também uma bancadinha, né? Tipo assim, eu tô dormindo de noite Preciso do meu celular pra fazer alguma coisa Eu pego aqui Carrega ali, meu irmão Pois é, aqui Eu carrego aqui Aqui tem a luz pra acender Ela até acendeu Entendeu? Tem que é banheiro também Tá meio bagunçadinho Mas dá pra mostrar rapidinho, né? É porque tinha um cara ajeitando aí Fecha o espelho, Quimpa, por favor Tava gravando o TikTok aqui, né? Comendo gelo Aí tá aqui uma voz Um pouquinho Ó Então agora a gente vai mostrar no detalhe pra vocês Tchau 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 Mostramos aí no detalhe Eu tenho certeza que vocês gostaram sim A gente mostrou quatro por todo No detalhe muito da hora Então, se você não é inscrito Se inscreve Já deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sininho das notificações Porque assim que sair vídeo novo no canal Vai chegar mensagem Você só clica na mensagem E sai direto No meu vídeo Que acabou de sair Segue lá no TikTok também Arroba Lucas Game Top Porque lá eu já bati mil seguidores E eu quero bater dois mil Porque eu não desisto Beleza? Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau Tchau Tchau